Peroba, nacionalmente a lei complementar 157 barra 2016 já foi aprovada e os municípios estão em processo de aprovação ou não da lei. O que que ela muda? Exatamente, a lei nacional foi aprovada ano passado, a lei complementar 157 de 2016 e alguns municípios já implementaram, quer dizer, depois da aprovação da lei nacional há necessidade dos municípios aprovarem leis locais para que ela possa implementar e aí passar a fazer a cobrança depois de 90 dias. No caso do município de São Paulo, o processo legislativo já andou, foi aprovado na Câmara Municipal e segundo as informações que nós recebemos aqui no seminário, ela foi encaminhada ao prefeito Doria e deve aprovar provavelmente nos próximos 15 dias. O que que muda para as empresas? A partir da aprovação dessa lei, algumas novas tecnologias, especialmente publicidade online e transmissão de conteúdo via streaming, passam a ser tributadas pelo ISS, então essa é uma das funções da lei. E a segunda função, que foi uma coisa que nós discutimos muito aqui no painel, é que encerra um conflito de competência com os Estados. Os Estados tentavam fazer cobrança sobre essas duas atividades sem ter lei específica para isso e agora com a aprovação dessa lei complementar fica claro que essa atividade pode ser objeto de cobrança pelos municípios e os Estados não poderão mais fazer esse tipo de cobrança sobre essas atividades específicas. Ouvindo aqui o debate, me pareceu que uma das discussões cruciais é entender o que é o serviço, entender a natureza da atividade para separá-la de mercadoria. Como que foi a discussão nisso, no que tange a tecnologia da informação e a telecomunicações? A gente já teve serviços de acesso à internet, streaming, como você falou, da publicidade? É, esse é o tema central dessa discussão, porque em outros países a gente tem esses impostos de maneira combinados, a gente tem o que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então é uma base de incidência e ponto final, então você não se discute com a natureza da atividade. O Brasil, pelo sistema que adotou, como ele implementou o ICMS e o ISS, essas competências são excludentes, ou você é tributado por um ou por outro e um trata de mercadoria e o outro de serviço, Toda vez que você fala sobre um produto novo ou sobre uma tecnologia nova, existe uma grande discussão sobre o que é aquilo. Muitas vezes esse assunto é resolvido no Poder Judiciário, é só o Poder Judiciário que vai dizer se aquela atividade específica pode ser considerada mercadoria e aí sofrer a incidência do ICMS ou se ela pode ser considerada serviço e vai ser cobrada pelo ISS. Nesse caso específico da lei complementar, quem resolveu foi o próprio Congresso Nacional. Ele se antecipou, as disputas todas que estavam ocorrendo, houve uma grande discussão no Congresso, houve um grande debate, estados e municípios participaram disso e o próprio Congresso Nacional entendeu que especificamente a atividade de processamento de dados, de cloud, de inserção de publicidade e de VOD, de transmissão de conteúdo via streaming, eram atividades características como serviços e aí tributáveis pelo ISS. Então dessa vez, ao invés de uma grande disputa no judiciário, se deu uma solução via Congresso Nacional. Você falou que isso encerra ou pelo menos minimiza a insegurança jurídica para as empresas. Quais setores dentro do setor de TI e telecom são mais beneficiados ou que tipo de insegurança que as empresas tinham antes em produtos específicos que hoje fica mais claro? Acho que especificamente processamento de dados, cloud, qualquer atividade relacionada à tecnologia da informação que os estados entendiam como de comunicação, publicidade online, todo mundo, existe uma grande riqueza hoje em dia concentrada na publicidade online feita pelos players da internet, mesmo atividade de streaming, todas essas atividades, até que fosse editada essa lei complementar, elas eram objetos de autos de infração, tanto pelos estados como pelos municípios. O que ficou claro agora depois da lei? Municípios só podem cobrar depois que a lei foi aprovada, então enquanto o município de São Paulo não conseguir aprovar, o prefeito Doria não sancionar essa lei, os municípios não podem cobrar, se fizerem qualquer tipo de cobrança, essas atuações vão ser canceladas e as atuações todas que os estados fizeram nesse período todo, estão tramitando na esfera administrativa e noticiária, devem ser canceladas também. Então os contribuintes têm esses argumentos agora para usar nas suas disputas para encerrar esses debates. Para as empresas, qual é a recomendação? Enquanto a lei não é aprovada, elas não podem ser cobradas, mas a partir do momento que a lei for sancionada, a partir daquele momento que pode haver a cobrança? É, para as empresas a recomendação é o seguinte, a partir da aprovação da lei municipal, tem que transcorrer o prazo de 90 dias, depois de 90 dias, aí sim o município de São Paulo vai poder realizar a cobrança sobre as atividades que eu mencionei. Outra recomendação também é para aquelas que tiverem disputas em relação à matéria estadual, ao ICMS, que as autos de infração foram lavrados, elas comunicarem nos processos que essa lei foi aprovada para que os julgamentos possam levar isso em consideração para encerrar as disputas.